A equipe de Sorriso Hornets é bicampeã da Liga Centro-Oeste de Futebol Americano. O título foi conquistado neste sábado, ao derrotar o Cuiabá Arsenal por 22 a 13. Os sorrisenses, que disputavam o favoritismo com o Cuiabá, mostraram que Sorriso está na disputa pelo título nacional. Pela quantidade de treinos, de estudo que a segurizada aqui fez, a gente está fazendo aquilo que a gente faz em treino, só estamos passando para o campo. É um jogo difícil, o Cuiabá Arsenal é uma grande equipe, uma das primeiras equipes do estado de Mato Grosso. Antes de ser derrotado pelo Sorriso Hornets, o Cuiabá Arsenal, assim como a equipe sorrisense, estava invicto na competição. Porém, a derrota não desanima o time, que já é tradicional no futebol americano. É concentrar, reunir o time novamente, reunir os coordenadores, para que nós possamos continuar com o trabalho para o ano 2024, ficava bem melhor, né? Com o elenco de atletas experientes, o Sorriso Hornets agora enfrenta o campeão da região norte. Para quem não sabe, meu nome é Gabriel, sou mais conhecido como Baby. No começo desse ano, eu estava na França, fui representar o time do Black Conference, e saíu campeão nacional e vice-campeão da Europa. Agora, voltando para o Brasil, conquistei mais um título do FLEC, que a gente já tinha ganhado ano passado e mantei a exibir do time. Só queria agradecer aos coaches, aos caras do meu time, à minha mãe, que me amam muito, e mais uma vitória para o Sorriso Martinus. Obrigado. E a taça fica onde? A taça fica em Sorriso.